Música 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 Aqui do século? Aqui do século? Meu aliancas tá ali oial Где arbeiten pra falar Aqui do século? Aqui do século? Eu tinha uma me swampapé Eu tinha uma goma bandida Só foi olhar Eu tinha uma goma bandida É virar um bate, é virar um bate De ver... nous unis E aí E aí E aí E aí